Oi gente aí eu estou sumida ajuda tá sumido mas eu voltei perto o bando né hoje eu fiz uma trolagem com o Júlio perturbando ele falando que se o menino tivesse solteiro pegaria o menino aí ele já chegou xingando aparecendo e nem eu gosto de brincadeira quando você faz comigo né engraçado é isso então a gente já deixa muito lá que se inscreve no canal ele tá no ódio aí porque pegou a Lua tá se amostrando hein meu cachorro tá grandão gente deixa muito like se inscreve no canal e ele está aqui ó aprontando né mamãe assista ao vídeo aí tá meu Deus do céu que atribulação Lua Lua é cúmplice viu gente ele tá no quarto a mensagem tá chegando pelo amor de Deus vou pirraçar ele agora entendeu vou pirraçar ele tô afim de perturbar se inscreve no canal deixa seu like e aí 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 Dois mil anos depois É mesmo, amiga É, né, mas eu não falo com você sobre isso Nossa, tá bonito mesmo, tá bonito Nossa, se eu não fosse solteiro eu pegava ele, ele é muito gostoso Ele é muito gostoso, véi Que desgraça, tá vendo? Ah, gente, para Me senta Você tá achando que não é você? Pega ele, espera do celular Desgraça Pega ele Pega ele Pega ele Depois eu falo com você sobre isso Me dê o celular aí Me dê o celular aí Ô, Isaia Eu não posso ter minha privacidade não Me dê o celular, por favor Eu não posso ter minha privacidade não Me dê o celular aí Licença Licença, não vou te dar E pronto, acabou Você já me viu perturbado, já viu? Aham Você já me viu cheio de demônio na vida? Ah, segura Só isso, minha filha, que eu tinha para dizer Você não quer me ver, então me dê o celular aí Não vou te dar não Não sou obrigada Eu vou contar três segundos Mas não vou te dar Não sou obrigada a te dar no celular Não vou te dar Você não vai dar não? Não Você já vai botar aí Vou deixar você de boa Vou deixar você de boa Vou deixar você de boa Então, amiga Mais tarde Sobre o que a gente estava conversando Achou o que? Achou o que? É desgraça Eu quero saber o que você está falando Eu quero saber o que você está falando Não posso ter minha privacidade não Não, não estou brincando Não posso ter minha privacidade não Você está brincando Olha, digo para você Vim para os encerrar Para a gente sair de sua mãe hoje Eu não vou E se você não me der Você vai me contratar a pessoa aqui dentro Já avisei que vai dar merda isso É o que, Júlia? Estou logo avisando Ele é gostoso mesmo Se ele fosse solteiro Eu... 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 Pegaria ele, entendeu? Pegaria ele Eu já estou querendo um estéril de julho Já está muito atribulado Muito ciumento Estou dentro de que eu não vai Você é demônio Está viajando, hein? Eu souber por que você está mandando esse áudio É para aquela vagabundinha daquela família? Não tenho nada a dizer não, velho Eu digo para você que quando você sair A gente dá vontade de trair mesmo, né, velho? Você está viajando, graça, velho É, está certo Fique brigando comigo É para lá Fique brigando comigo É para lá Você não é louco Não sou louco Eu sou louco Eu sou miserável Eu boto dois negão aqui, meu filho Eu não se tenho vergonha na cara De se tratar de mim Aí você chega, você vê Você vê uma lourona só Assim, parecendo Aquelas damas de luxo Eu boto dois negão Melhor que você ainda Minha filha Daqui você vai voar Você e ele Já está de boa, é? Já está de boa? Não, essas brincadeiras Suas você fica brincando Ah Você vai ver o negócio desse aqui Essa cadeira voar aqui, minha filha É dois segundos Voar para onde? Ah, voar para essa janela Ah, tá Você quer animir Que você vai ver Três cadeiras na sua cabeça Sua cabeça amassada É Ah Foi esse vídeo Espero que vocês gostem Não demorei muito Foi porque foi um vídeo rápido Muito rápido mesmo, tá? Até a próxima